Bom dia a todos e todas. Hoje a gente tem a satisfação de receber a Ana Júlia, do Instituto de Física Teórica da Unesp. Ela fez a graduação aqui na UFMG, depois ela foi para o Rio, fez o mestrado e doutorado na UFRJ, se doutorou em 2010, ficou ainda um tempinho no Rio, fez um pós-doc no CBPF, depois ela foi para o México, Bélgica, e desde 2017 ela está no IFT da Unesp em São Paulo. Então ela vai falar para a gente sobre plasma quark gluons, possíveis conexões entre física de partícula e matéria condensada. Então obrigada por ter aceito o convite, Ana Júlia. Agora é com você. Obrigada, Carol, obrigada pelo convite. Bom ver várias pessoas conhecidas de novo, ainda que virtual. Primeiro eu queria avisar uma coisa antes de começar. Eu estou sozinha em casa com um molequinho de 5 anos e um gato. Então qualquer coisa pode acontecer. Espero que não tenha interrupções, mas se tiver eu já peço desculpas aqui com antecedência. A gente entende. Vocês não têm ideia do tipo de interrupção que já aconteceu. Mas, então, eu vou, antes também de começar o seminário mesmo, eu queria fazer uma espécie de trailer aqui do seminário, um outline um pouco estendido, contando que eu venho dessa trajetória de física de partículas. Então, desde o meu mestrado no Rio, eu trabalho com a física de partículas elementares, que são essas menores e as partículas menores, que compõem toda a matéria e energia que a gente conhece. Eu sou teórica, mas sempre naquela interface ali de fenomenologia, eu faço teoria olhando para os dados experimentais. E, de uns anos para cá, eu resolvi dar pitaco na área alheia. Então, aproveitando o fato de que as ferramentas que a gente usa em física de partículas, elas são aplicáveis a um monte de sistemas, eu comecei a buscar interação com pesquisadores de matéria condensada, tentando fazer esse link, aproveitando esse monte de ferramenta que foi desenvolvido durante décadas para ser aplicada em partículas, e ver se a gente consegue usar alguma coisa que a gente aprendeu lá nesses sistemas que são muito mais acessíveis. Por mais que também possui um grande grau de complexidade, é muito mais simples do que aqueles monstros, esses experimentos gigantescos de física de partículas com aceleradores e tal. Então, esse seminário, eu preparei, então, primeiramente, querer apresentar esse sistema, que é o Plasma de Quartos e Glumns, que eu venho trabalhando há muito tempo, eu não queria perder a oportunidade de apresentar, ainda mais que eu acho que na UFMG não são tantas pessoas que estão familiarizadas com esse tipo de sistema. Mas eu também não queria perder a oportunidade de falar sobre esse link que a gente está fazendo, então, mais ou menos, lá no meio do seminário vai ter uma virada, vai ter um plot twist que a gente vai pousar aí um pouco nessa área de matéria condensada. Então, esse trabalho é em colaboração com vários colegas de partículas de matéria condensada, são colegas aqui de São Paulo, do Chile, da Bélgica e do México, vários alunos deles também participaram. Então, aqui eu começo falando. Travou? Você tentou passar, não passou não. Para mim, não passou. Não, para mim também não. E acabou de passar, né? Acabei de testar com você, estava funcionando. Entra de novo? Qualquer coisa você sai e entra de novo no share screen, né? Sai da... Maravilhas a comunicação virtual. Também não. Você está compartilhando que tipo de arquivo? É um PDF. É um PDF. E eu acabei de testar, né? Foi? A gente acabou de ver que estava passando agora. Sim, sim. Tentar sair de novo, entrar. Quer dizer, sair do arquivo. A outra opção é sair da... Da reunião? Da reunião e entrar de novo. Eu não sei. Tenta de novo o arquivo. Mas talvez fechar o arquivo e abrir de novo, pelo menos, né? Pode ser. Tá. Engraçado, o zoom é super estável. Em geral, não tem problemas, não. Deixa eu tentar de novo, peraí. Isso aconteceu comigo em um encontro, esses dias. Ah, é com tempo limitado e tal. Sim. Tá, agora foi. E o último caso, você pode tentar, de repente, ainda não está aparecendo em tela cheia. A outra opção é isso, é ficar nesse... A tela está bem grande. Se você tirar essa parte lateral à direita aí. Deixa eu... Só uma última tentativa aqui. Tela cheia... Uma opção seria não entrar em tela cheia e você ir passando. Talvez funcione melhor. Então, acho que vai ter que ser assim. Tenta tirar essa coluna da direita. Tem uma setinha aí, no meio aí, porque aí fica maior. Vê se agora você consegue ir pra frente. Deixa eu tentar uma última vez. Tá, tudo bem. Se não, eu faço isso que você falou. Não dá. Assim, pra mim, está bem grande, né? Claro que quem está com o celular fica menor, mas... É, não está passando. É, não. Pra mim, nem entrou em tela cheia. E agora... Não, entrou em tela cheia? Não. Eu estou vendo que você tem um Mac aí. Normalmente, eu resolvo o problema compartilhando a tela inteira, ao invés de compartilhar só o aplicativo ou a janela. É outra opção. Funciona sempre suave, porque eu também tenho Mac aqui. Obrigada, Lucas. Compartilhar tela... Toda. Isso. Agora... Oi? É, agora... Não está em tela cheia ainda. Agora, se você quiser colocar... É. É, entra em tela cheia. Ah, passou. Agora foi. Agora está passando. Beleza. Funcionou. Então, vamos lá. A criança não atrapalhou nem o gato, mas a tecnologia fez a... Né? Então, vamos começar aqui. Então, essa primeira parte aqui é uma visão bem geral mesmo, assim, um super overview desse sistema, tá? Que é o plasma de quarks e gluons. Então, a história começa, né? Que a gente sabe que a matéria nuclear é composta por prótons e nêutrons. Se você olhar dentro desses prótons e nêutrons, né? A imagem já meio obsoleta, né? Meio clássica que você tem é que eles são compostos por três quarks. Esses quarks, eles interagem entre si através de outras partículas que são os gluons. Fazendo uma analogia e um paralelo com a interação eletromagnética, que é mais, né? Que a gente, de repente, é mais familiarizado com essa interação, os gluons fazem o papel dos fótons. Então, eles são uns campos, né? Que eles mediam a interação entre os férmions da teoria, que nesse caso são os quarks. Então, aqui embaixo, à esquerda, a gente tem essa imagem, né? Meio ingênua do que tem dentro de um próton, né? Mas, que são esses três quarks, up e down, no caso do nêutron, dois down e um up, né? Mas, essa composição interna, essa estrutura interna dessas partículas, na verdade, se a gente olha com uma lupa melhor, né? Então, o que esses aceleradores gigantes são? Eles funcionam como uns microscópios gigantes, né? Para você olhar bem pequenininho. Quanto mais energia, melhor a sua resolução. É por isso que eles têm que ser tão grandes, né? Isso aqui é olhar coisas muito pequenas. Então, se você aumenta a sua energia e olha com mais resolução o que tem dentro de um próton, é uma imagem que se assemelha mais a essa imagem do canto inferior direito, né? É um monte de coisa lá dentro. Então, você tem uma sopa de quarks e gluons, pares sendo produzidos e aniquilados, né? E esses três quarks que a gente sabia deles antes, eles são chamados de valência, quarks de valência. Mas, além desses, você tem um monte de pares sendo produzidos e aniquilados e gluons se interagindo de todas as formas possíveis aí dentro. Por que que a gente... Qual que é o interesse de estudar esses sistemas, né? Que a gente faz esses experimentos gigantes? Então, na natureza, a gente sempre observa esses quarks e gluons em estados confinados. Ou seja, eles estão em estados ligados dentro de radrons. Radrons é um nome genérico para qualquer estado ligado dos quarks. Então, você nunca vê um quark passeando sozinho por aí. Eles estão sempre dentro dessas partículas maiores, né? Que são, por exemplo, o próton e o neutro. Mas a gente acredita que no início do universo, depois da era da inflação e da transição eletrofraca, aconteceu um período onde esses quarks e gluons estavam desconfinados. Então, esse estado da matéria, ele se caracteriza por ser uma espécie de gás, mas um gás interagente, fortemente interagente, né? Daí o nome plasma, né? Composto de quarks e gluons. Então, é o quark gluon plasma, né? Então, o que a gente quer nesses experimentos é produzir, ainda que por alguns instantes, uma matéria que a gente acredita que estava lá no começo do universo. Como o Big Bang é um evento que não pode ser reproduzível, né? Reprodutível, desculpa, no laboratório. Fazer essas colisões e produzir esse plasma é uma maneira da gente poder testar um pouco das características do que a gente acredita que aconteceu lá naquele momento, né? Nesses momentos iniciais. Então, é um plasma a temperatura altíssima, né? Então, no laboratório a gente chega a trilhões de Kelvin, eu coloquei aqui acima de 4, mas com o LHC, que é a energia maior, a gente chegou mais alto ainda. Isso é uma característica bem marcante, né? Qualquer coisa, qualquer abordagem que você vai fazer, você tem que levar em consideração que você está trabalhando com um plasma a altíssima temperatura. Travou de novo. Eu vou compartilhar sem tela cheia. É, eu ia sugerir isso. É. Tá. É, dá pra ver razoavelmente? Então, aonde que é feito essas, aonde que são feitos esse tipo de experimento? Atualmente tem dois que estão rodando, né? Que estão em operação. Então, esse vermelhinho aí é o RIC, no BNL, faz esse tipo de colisão. Bom, ela é uma colisão especial, né? Ela não é uma colisão de próton com próton. Que muitos dos colisores de partícula colidem prótons, ou às vezes elétron-próton. Isso aqui, pra gente conseguir chegar nessa temperatura tão alta, né? Um meio tão cheio de partícula, a gente precisa colidir íons pesados. Então, você trabalha com íons de ouro, de cobra, de chumbo, né? O que acontece atualmente. Você tira os elétrons e colide aqueles núcleos. Então, não são muitos lugares, né? Onde são feitos esse tipo de experimento. Então, um deles é esse vermelhinho aí, que é o RIC, no Brookhaven National Laboratory. Ele é um experimento totalmente dedicado a esse tipo de física. Então, desde o ano 2000, ele dá resultados, né? Que deram um salto no nosso entendimento desses sistemas. O amarelo é o famoso LHC no CERN, que ele é multipropósito. Então, ele faz colisão de prótons, mas mais ou menos um mês por ano. Ele faz também colisões de íons. E tem dois aceleradores que estão em construção. Um na Alemanha e um na Rússia. A gente espera que nos próximos anos a gente possa ter já esses novos aceleradores funcionando também. Só alguns números, assim, rápidos, né? O RIC, que está no BNL, em Long Island, ele tem quase 4 quilômetros de circunferência. Como eu falei, ele é totalmente dedicado a íons pesados, né? A velocidade que se atinge, que essas partículas atingem é altíssima. Então, é muito próxima da velocidade da luz. E lá, né, a gente... Há evidências de que a temperatura lá chegou a 4 trilhões de graus Kelvin. Então, a temperatura é altíssima. Comparando com o LHC, que é maior do que o RIC, né? Então, ele tem 27 quilômetros de circunferência. Você vê que, assintoticamente, ele se aproxima ainda mais da velocidade da luz, né? A velocidade que essas partículas alcançam. E lá, né, as indicações é de que esse tipo de sistema gerado no LHC superou 3 trilhões de Kelvin, né? O LHC tem 4 detetores, um deles foi construído, dedicado para esse tipo de experimento. E ele roda mais ou menos um mês por ano fazendo esse tipo de colisão. Então, são as duas fontes de dados que a gente tem hoje em dia. A gente espera que em breve tenhamos mais. Então, o que acontece lá dentro, né? Você acelera os íons numa velocidade tão alta assim, eles sofrem contração de Lorentz. E eles ficam igual essas panquequinhas aqui, né? Fininhos. Então, eles colidem. Quando você dá sorte, o que você faz é mandar um monte e torcer para dar certo, né? Mas como você está mandando vários, eventualmente vai acontecer. E acontece com muita frequência. São várias colisões por segundo que acontecem. Então, eles viram, eles têm essa contração, viram as panquequinhas, elas colidem, passam uma pela outra. Mas nessa passagem de uma para a outra, é porque a velocidade é tão grande que elas passam quase transparentes. Mas não totalmente, né? Naquele momento ali, acontecem diversas interações, né? Inclusive, algum próton lá dentro pode, entre aspas, quebrar, né? E essa interação é tão energética que você produz muitas partículas dali. E principalmente dessas, quando acontece de um próton, entre aspas, quebrar, né? Aí você produz uma infinidade de partículas. Então, essas partículas que a gente chama de espectadoras, essas que nós estamos colidindo, elas passam e vão embora. Mas no local onde aconteceu essa colisão, é formado um meio de quarks e gluons desconfinados a essa temperatura altíssima. Então, esse plasma, essa bola de partículas que forma ali, ela começa a expandir. No que ela vai expandindo, a temperatura diminui, né? E aí, processos começam a acontecer. Então, esses quarks começam a recombinar, né? E a sofrer o processo que a gente chama de radronização. Significa que, né? Se eles estavam em um estágio, se eles estavam inicialmente desconfinados, eles começam a se juntar. Um quark vai sempre querer juntar com o outro. É muito difícil manter eles assim. Por isso, tem que estar constantemente injetando a energia brutal para eles estarem desconfinados, né? Então, no que esfria, eles vão se recombinando e formando radrons. Voltando a estar em estados ligados, né? Esses radrons ainda passam por processos, decaimentos, espalhamentos, etc. Até que chega um momento que já está frio o suficiente para eles estabilizarem, para eles se estabilizarem, que a gente chama de freeze-out. E eles chegam no detetor. Então, o que você vê no detetor é o estado final de uma infinidade de coisas que aconteceu ali dentro. O desafio aqui é você pegar esse estado final e reconstruir a história toda, né? E ter informação daqueles instantes anteriores. Então, vocês podem imaginar que é um trabalho hercúleo. Tanto do ponto de vista experimental, né? Aqui embaixo eu coloquei para ilustrar, né? Isso é uma representação. Mas é uma representação real, tá? Assim, né? As cores não são essas, mas a densidade é essa mesma. Assim, na esquerda, embaixo, tem uma representação de uma colisão próton-próton, onde se produzem em torno de 20 partículas, né? Das energias típicas do LHC. O número de partículas vai depender da energia. Mas para essas energias típicas, enquanto que se você colide, aqui eu coloquei ouro-ouro, mas na verdade não é essa. Essa imagem, ela vem do LHC. Então, ela foi produzida com colisão de chumbo-chumbo. Você produz em torno de 5 mil partículas. Então, tanto de um ponto de vista experimental, você procurar aquela agulha no palheiro ali, entender qual processo é qual, separar, desemaranhar o que está acontecendo, é bastante difícil. Do outro lado, a teoria também é bastante complicada. E entre esses dois extremos, você tem um trabalho muito importante aí de simulação. Essa simulação, ela é feita principalmente usando hidrodinâmica, como diz aqui em cima, porque essa expansão dessas partículas nesse meio, ela se dá, ela pode ser modelada através da hidrodinâmica. Hidrodinâmica relativística, obviamente. Bom, então, não vou entrar em detalhes aqui muito, mas a gente tem alguns observáveis, basicamente para você ter, para você saber que esse meio, você não sabe, em princípio você não sabe nem se esse meio foi gerado. Você pode ter colidido íons e chegou lá uns radros no seu detetor, como é que você vai saber que realmente você teve esse estado de quarks e gluons desconfinados. Então, são medidas bastante indiretas. Eu coloquei aqui alguns exemplos, que eu acho que são os mais robustos, os observáveis mais robustos que a gente tem, mas sem entrar muito em detalhe, basicamente a gente vai tentar ver naqueles estados finais, sinais de que eles interagiram com o meio. Para dar só um exemplo, nessa primeira figurinha que ficou meio pequenininha aí, a bolinha preta de cima, quando você produz um jato, um jato é um grupinho de partículas com muita energia, que ele vem de uma quebra de um próton. Então, o próton quebrou num pedacinho, aquele quarto ali vai virar uma cascata de partículas, você consegue identificar, porque elas são energéticas demais, você consegue separar elas. Então, se você enxerga um jato para cima, você espera outro no lado oposto, por conservação de momento, aí não tem muita complicação. E aí, esse jato que você espera lá do lado oposto, não está lá. Então, não está lá significa que ele interagiu com um monte de gente, mas ele é muito energético. Então, para ele não ter conseguido chegar no seu detetor, tem que ter tido muita interação, você tem que ter tido um meio bastante denso ali. E aí, você vai, então, coletando essas informações e tentando reconstruir o que aconteceu naquela meiuca ali que você não tem muito acesso. Outra característica importante, e ela é particularmente importante para o que eu vou falar depois, é que no caso dessas colisões serem não centrais, o que quer dizer não central? O íon, ele já tem um volume não desprezível. Quando você está falando de próton, você trata o próton como uma partícula pontual. O íon, você já não pode fazer isso, ele tem um tamanho que você não pode desprezar. Então, se a colisão acontece com os íons bem alinhadinhos, você fala que é uma colisão central. Se eles desalinham um pouco, o eixo deles não está perfeitamente alinhado, a gente fala que é uma colisão não central. E o tanto que ele está desalinhado é medido num parâmetro que a gente chama parâmetro de impacto, que é uma das variáveis super importantes nos dados experimentais. Então, no caso deles não estarem alinhados, ou seja, a colisão não central, um campo magnético super forte é produzido. Ele é produzido simplesmente porque nós temos cargas se movendo a uma velocidade brutal. Então, você vai imaginar que ele é muito forte e cai muito rápido também. Mas ele é tão forte que é o suficiente para ele desencadear processos ali dentro. E eu coloquei aqui uns gráficos, acho que esses gráficos estão até um pouco obsoletos, porque tem resultados mais recentes que mostram como que acontece magnetização e efeitos da condutividade do meio, e fazem com que esse campo, ele permaneça, o efeito desse campo permaneça por mais tempo ali, mais tempo do que você esperaria se você estiver só olhando o efeito dessas partículas espectadoras. E a previsão teórica, que por fim, acho que a gente teve uma confirmação bem significativa ano passado, de que essa previsão estava correta, uma confirmação experimental bem significativa, chega a 10 a 19 gauss. Então, isso é uma intensidade brutal, é de longe o campo mais forte que a gente produz no laboratório, o campo mais forte que a gente conhece, e ele é cinco ordens de grandeza maior do que o segundo lugar, que é o campo que você encontra no interior de certas estrelas de nêutrons, que são os magnetários que chegavam a 10 a 15 gauss. Então, o campo muito forte, ele vai ter um papel especial aí no que eu vou falar, no efeito que eu estou interessada aqui nesse seminário. Então, rapidamente, e para não encher aqui a cabeça de vocês com muitas equações e tal, só vou citar e deixar aqui no slide, quem quiser depois olhar online e ver, vai estar disponível, eu sou teórica, então, o que eu trabalho? Eu trabalho com teoria quântica de Campos. Eu trabalho com a cromodinâmica quântica, que é a teoria quântica de Campos, que descreve a interação forte, eventualmente eu preciso inserir outros tipos de interação também, eletromagnética, etc., mas o meu foco é na cromodinâmica quântica. Esses são os objetos típicos do meu dia a dia. Então, eu trabalho com essa lagrangiana da cromodinâmica quântica, eu vou ter termos, se você não é familiarizado com a teoria quântica, de Campos, não se preocupe. Só saiba que eu tenho um pedaço que descreve a dinâmica dos gluons, e um pedaço que descreve os férmions, incluindo dinâmica, massa, e isso é um termo de interação. Esses psis aqui são espinores, dos férmions da minha teoria. Isso aqui você pode ignorar completamente. É uma característica que diferencia a cromodinâmica quântica de, por exemplo, a eletrodinâmica quântica, é que eu tenho mais vértices. O que quer dizer que eu tenho mais vértices na minha teoria? Isso significa que eu tenho mais interações possíveis. Então, esses verdinhos são... Esse aqui são diagramas de Feynman, que é uma maneira esquemática de representar as minhas interações. Os verdinhos aqui são férmions e os vermelhinhos são os meus campos de gage. O que é um campo de gage? Nesse caso aqui são os gluons, são aquelas partículas que fazem a comunicação entre os meus férmions. Então, a eletrodinâmica quântica, que é a teoria quântica de Campos que descreve o eletromagnetismo, ela tem um vértice parecido com esse, ou seja, um fóton interagindo com dois férmions, com dois elétrons. A cromodinâmica quântica vai ter mais vértices. Por quê? Porque os gluons interagem entre eles. Isso é lindo, dá um monte de efeito interessante e muita dor de cabeça para fazer cálculo. Porque você vai ter muito mais coisa acontecendo simultaneamente para calcular. Mas é uma diferença marcante entre essas teorias. Entre uma teoria de gage abeliana, que é o caso da QED, e uma não abeliana, que é o caso da QCD. Aqui eu vou deixar de diversão para casa, para quem se interessar. A gente tem que adaptar a nossa teoria de Campos a essa temperatura alta. Isso é altamente não trivial. E futuramente também adaptar a nossa teoria de quântica de Campos para um meio magnético, que também é não trivial. E se a gente quer juntar as duas coisas em uma só, aí vocês já imaginam. Mas é isso que eu lido com o meu dia a dia no trabalho. Então é lidando com essa teoria quântica de Campos na temperatura finita, no meio magnético. Bom, QCD, em geral, tem uma questão que é a seguinte, né? Físico vive de teoria de perturbação em grande parte. Aqui, em partículas, essa teoria de perturbação, ela é feita, perturbação em torno do acoplamento. Só que nesse caso, o acoplamento, na maioria das situações, é muito forte. Como o nome diz, é força forte, né? Interação forte. Então a gente não pode, quase nunca, né? Em alguns limites esse acoplamento diminui, né? Ele corre com a escala, né? Em algumas situações a gente pode usar a teoria de perturbação, mas em geral não. Então a mensagem que eu quero deixar aqui nesse ponto é que a gente precisa desenvolver métodos não perturbativos. Cada um desses métodos, né? Exige uma quantidade técnica bem grande e a gente tenta combinar esses métodos, né? Para poder ter uma big picture do que está acontecendo na QCD. Então, agora, deixando essas ferramentas teóricas de lado, eu vou começar a falar do efeito que me importa agora, que é o que eu, né? Eu terminei agora essa visão geral, eu vou focar em um fenômeno específico, né? Que acontece nesse plasma de quartos e glúteos e que é aquele que eu estou tentando utilizar para fazer esse link com matéria condensada. Então, primeiro, o nome dele é efeito quiral magnético, vai ficar claro o porquê daqui a pouco. Então, como o nome diz, ele depende de um conceito que é a quiralidade. Então, o que é a quiralidade? A quiralidade é um número quântico, né? É uma característica intrínseca da sua partícula, igual você tem espinho, carga, etc. Você tem essa quiralidade e ela está relacionada com uma transformação, com a imagem de espelho dessa partícula. Então, você consegue associar um número quântico que te fala se ela está do lado direito ou esquerdo do seu espelho. Se a que está do lado direito é idêntica à que está do lado esquerdo, então você tem um sistema que é simétrico sob transformação quiral. Se ela é diferente, essa simetria está sendo quebrada. Esse slide aqui, a gente vai focar nessa... Ele foi feito no caso de eu precisar torturar alguém, mas não é o caso, porque está todo mundo quietinho. Então, eu vou pedir para vocês focarem, se alguém quisesse saber muito sobre anomalias axiais e tal. Mas eu acho que o importante, realmente, talvez a expressão mais importante dessa parte aqui do seminário é essa em vermelho aqui. Essa expressão, ela é uma manifestação específica de um teorema super importante, que é o teorema do Ince, de A.T. Singer. Do lado direito, esse Q, o NF, esquece, ele vai ser um fator multiplicativo, a número de sabores, não se preocupe com isso não. Mas esse Q aqui, ele é uma carga topológica. Ele é um número que você consegue calcular para qualquer configuração de campo, e que ele vai te dar a informação sobre a topologia desse sistema. Ele pode ser zero, se sua topologia é trivial, e pode ser diferente de zero, ele vai ser um número inteiro, diferente de zero, se você tem uma topologia especial. No caso específico que a gente está interessado, nesse plasma de quarts e gluons, ele vai estar relacionado com a configuração dos gluons. Então, a teoria quântica de campos trata a partícula como campos que estão presentes no espaço inteiro, que tem um valor para cada ponto do espaço. Então, os gluons, se pode ter N configurações para os gluons. Se esses gluons têm uma configuração com uma topologia não trivial, esse Q, da minha teoria, vai ser diferente de zero. Esse lado esquerdo aqui, bom, eu falei sobre quiralidade, e não falei que a gente dá o nome de quiralidade, igual tem carga elétrica, positiva, negativa, a gente dá um label para essas quiralidades como left e right. Então, para todos os efeitos, agora vamos pensar nisso como um label. Left e right, que em princípio você não tem nenhuma razão para ele não ser simétrico. O que essa fórmula me conta é que quando eu tenho a presença desses gluons topológicos do meu lado direito, acontece uma quebra na simetria entre left e right, ou seja, eu passo a ter uma diferença entre o número, N é número, o número de férmions que tem uma quiralidade right, e o número de férmions que tem uma quiralidade left. Se eu tivesse configurações priviais, esse número ia ser zero e eu não ia ter nada aqui. Isso vai gerar esse efeito quiral magnético. Então, essa figurinha aqui é uma figura esquemática, que ela mais ou menos, ah, bom, enfim, faltou falar uma coisa importante. Para partículas sem massa, a quiralidade você consegue identificar ela com a helicidade. A helicidade é um conceito muito mais intuitivo, é a projeção do spin no momento. Então, se o spin está projetado na mesma direção que o momento, a gente chama de right, e se ele está em direções opostas, a gente chama de left. Agora, se a partícula é massiva, essa coisa já, e essa identificação já não acontece de uma forma tão, já não é tão idêntico. Os quarks têm massa, mas os quarks do ID, ele tem uma massa tão pequenininha que o desvio dessa identificação, ele vai ser pequeno também. Então, para todos os efeitos, é muito comum a gente trabalhar no, que a gente chama limite quiral. O limite quiral funciona para esses quarks U e D razoavelmente, razoavelmente não, funciona super bem. Tem exceções, mas em muitos processos a gente pode tratar eles como sem massa. Então, o que acontece aqui, aqui eu estou numa situação simétrica, ou seja, eu tenho quarks U e D, os quarks U e D têm cargas negativas e positivas, então, tem cargas diferentes. E aqui eu começo com uma situação simétrica, ou seja, eu tenho left e right homogeneamente. Tenho quarks U left e U right, tenho quarks D left e D right. Esse background cinza está me contando que esses quarks interagiram com esses gluons especiais, que é essa topologia especial. O resultado, se eu for lá na minha fórmula vermelha, é que eu vou passar a ter uma diferença entre esses números, ou seja, eu vou estar flipando a quiralidade desses gluons. Então, se acontece essa interação, eu vou ter um domínio, eu vou ter uma bolha no meu plasma, onde dentro dessa bolha, eu só tenho right, eu deixo de ter left. Essa é a interrupção. Só um minutinho. Tá bom, querido? Mas agora a pergunta. Tá bom. Depois eu vou ver. Você quer dar oi pro pessoal? Aqui. Oi? Oi. Olha o tio Pablo ali. Oi, Mikael. Vamos lá pra voltar, tá? Tá bom? Pronto. Sinto muito, tá? Eu sei. Daqui a pouco eu vejo, tá bom? Bom, a desculpa já tá pedida, né? Eu vou nem pedir de novo, não. Então, o que acontece, né, nesse último, nesse painel da direita, é que eu só tenho quarks right, eu passo a ter quarks right, o que significa que meu spin tá sempre alinhado com o momento, e o resultado, o balanço final disso, quando eu tenho um campo magnético aí, é que vai ter uma direção preferencial que os quarks com carga negativa vão seguir, e uma direção preferencial que os quarks com carga negativa vão seguir. Você gera uma corrente, uma net current aí, né, e que isso se reflete no seu detetor como uma polarização, né? Claro, esses quarks vão radronizar, vão virar partículas compostas, mas essas partículas compostas vão carregar essa informação, né, de que você tem uma carga, mais carga positiva de um lado e mais carga negativa do outro. Então, assim, dessa segunda parte aqui, se eu, né, assim, o slide, a informação que eu quero que vocês mantenham, né, se eu esquecer tudo daqui a pouco esquece, mas a informação que eu quero que mantenha em mente, se eu tenho um desbalanço na quiralidade, né, associado a um campo magnético, isso me gera uma corrente elétrica na direção do campo magnético. Já é uma coisa diferente aí de acontecer. Por que isso é importante? Então, primeiro, observar que isso realmente está acontecendo vai te dar informação do vácuo da cromodinâmica quântica, né? Que é uma coisa bastante obscura. Então, assim, é bem difícil a gente saber o que está acontecendo, né? A gente parece ser que tem essa estrutura topológica super complexa e a gente poderia ter informação, né, sobre essas características fundamentais da interação forte. Segundo, Se isso está acontecendo, nessas bolhas, nesses domínios, estaria acontecendo a violação de CP na força forte, né? Que é uma coisa que a gente não considera que é possível acontecer. Realmente, a gente não pode ter um plasma onde acontece violação de CP forte. Mas domínios metastáveis que decaem, aí não é proibido, tá? Se isso está acontecendo, a gente poderia estar contribuindo para a bariogênese, que é um dos problemas não resolvidos da FEDER. É, interrompeu de novo. Pera aí. Oi, Fica. É, eu tô com muita fome, tá? Querido, espera um pouquinho. Um pouquinho. Tá bom? É? Eu posso pegar. Pode pegar? Pode pegar. Então, a gente estaria tendo informação sobre o que é a bariogênese. A bariogênese é esse desbalanço entre matéria e antimatéria. Super importante, né? A gente só existe porque existe mais matéria do que antimatéria no universo. E isso não é bem entendido. Então, se realmente isso está acontecendo, poderia ser uma contribuição para a quantidade de violação de CP que a gente precisa para acontecer a bariogênese. E, por fim, essas correntes, elas são não dissipativas. Então, onde que a gente conhece de onde que a gente conhece correntes não dissipativas? De supercondutores, né? Então, estaria acontecendo ali uma espécie de supercondutor ali naquele plasma? É possível a gente pegar, a gente reproduzir esse mecanismo que acontece no plasma em outros sistemas? Então, esse é o gancho para a virada que acontece agora no meio do seminário. Essas são as perguntas que a gente quer responder. A gente consegue, inspirado nesse mecanismo, encontrar esse mecanismo em outros sistemas? Eu não fui a primeira pessoa a me fazer essa pergunta, né? E a resposta dessa pergunta, ela começa a acontecer, né? Com essa, com a descoberta de que determinados materiais, né? Então, acho que o primeiro material onde isso foi observado foi o grafeno. Os portadores de carga nesses materiais, os portadores de carga nesses materiais, eles se comportam como elétrons relativísticos. sem massas. Peraí, só um pouquinho. Por favor. Agora, já. Pega o descoito, você quer dizer, tá? Não me derrumpa mais. Bom, então, voltando, né? Essa resposta começa a acontecer quando percebem que existem materiais onde os portadores de carga são férmios que se comportam da maneira parecida aos férmios relativísticos lá dos aceleradores. Então, normalmente, um elétron que está no material, ele obedece, né? A equação de Schrodinger, ele tem uma velocidade de arraste que não é tão alta, você não trata ele como, né? Uma partícula relativística. No caso do grafeno, por conta da interação com a rede, né? Acontece ali uma mágica que ele acaba se comportando, obedecendo a equação de movimento, que é a equação de Dirac, que é uma equação típica de partículas relativísticas. Então, bom, temos, né? A nossa teoria já não está tão diferente mais como parecia antes nesses materiais. O grafeno é um material bidimensional. Depois dele, né? Foi descoberto vários materiais onde os portadores de carga têm essas características. E em 2016, foi observado um mecanismo muito parecido, ou seja, partículas quirais, no caso os elétrons, num material, que é esse zircônio pentatelurídeo, que é um material de Dirac, onde esses elétrons se comportam de uma maneira parecida aos férnions, lá do plasma de quarks e gluons, né? Foi observado uma corrente, né? Que estaria acontecendo na direção de um campo magnético. Aqui é um pouco diferente. Por quê? Naquele caso, a gente tinha uma condutividade proporcional ao campo magnético. Aqui também. Só que essa condutividade, nesse caso, ela é proporcional a um campo elétrico e magnético externo aplicado. Aí você fala, bom, é claro que eu vou aplicar um campo elétrico e vou ter corrente, né? Todo mundo sabe disso. Só que essa corrente, ela é proporcional a B ao quadrado. Então, você muda o seu campo magnético e você vê essa dependência quadrática no seu campo magnético. Isso acontece porque o B aqui está jogando dois papéis. ele guia o campo e esse é B aqui, ele está fazendo um papel, ele é o que a gente chama de uma anomalia. Ele está fazendo um papel de gerar aquela carga topológica que a gente tinha no caso do plasma de quartos e glúteos. Então, esse papel duplo que o B joga aqui, ele aparece como uma dependência quadrática no campo magnético. Essa aqui é a primeira observação do efeito quiral magnético. Por que é efeito quiral magnético? Porque eu também estou me baseando nessa quebra de simetria, nesse desbalanço de quiralidade, aplicando um campo e gerando uma corrente na direção desse campo. Então, depois dessa primeira observação, aconteceram várias outras. Sempre em materiais tridimensionais. e aí o interesse daí surge dessas perguntas. Se é realmente uma corrente não dissipativa, eu posso usar esses materiais para substituir supercondutores? Existe a possibilidade deles, de eu conseguir reproduzir esse efeito numa temperatura um pouco mais alta do que necessária para um supercondutor funcionar? E aí o que a gente se pergunta? Bom, ok. Eles já mediram, tem algumas limitações esses materiais que o pessoal usa e a gente se pergunta e por que não em bidimensional? Se lá no começo foi o grafeno o primeiro material que a gente viu que podia ter eletros relativismo, o que impede a gente de estar olhando isso num material mais manejável, talvez, como o grafeno, comparado com os materiais que eles trabalharam. Não existe anomalia quiral. Anomalia quiral é aquela equaçãozinha do quadrado vermelho. Então, aquilo ali, daquele jeito ali, não existe quiralidade em dimensões ímpares. Lembrando que bidimensional para nós é ímpar, porque a gente trabalha com duas dimensões espaciais mais uma temporal. Então, materiais bidimensionais em teoria de campos é 3 e o 3 é 4. Então, não existe. Mas, o que a gente aqui do grupo se perguntou? Dá para a gente usar outro tipo de anomalia? E sim, existe uma outra anomalia que é a anomalia de paridade que existe nessas dimensões ímpares e que talvez, então, agora o que a gente tenta procurar é se ela pode se manifestar em materiais bidimensionais. A gente escolhe trabalhar com materiais do tipo, com re, que se organizam em redes do tipo honeycomb, que são redes hexagonais, como o grafeno. O grafeno em si, a gente vai ver daqui a pouco que ele, o grafeno puro a gente não consegue. Mas, materiais que se organizam de uma maneira, numa rede, como a do grafeno, pode ser que a gente consiga. Então, falando aqui muito rápido, esses materiais são redes hexagonais, esses materiais que a gente está interessado são redes hexagonais, redes hexagonais normalmente a gente representa através de duas sublates triangulares aqui nessa figura representada pelos pontos azuis e pelos pontos vermelhos. E numa aproximação de tight binding, que significa que os elétrons estão fortemente amarrados no seu ar, agora sou eu dando pitaco na área dos outros, vocês têm todo o direito de me corrigir se a gente vai falar alguma bobagem. Mas, numa aproximação de tight binding, onde, né, quase todos os elétrons estão fortemente amarrados ali no núcleo e somente aqueles elétrons da camada mais de fora, eles podem se mover. E, você considera que eles só podem saltar, né, para o vizinho mais próximo, ou seja, elétrons sempre vão saltar para outra rede, né, diferente da rede que ele faz parte. Eu representando aqui minha rede hexagonal em dois triângulos, um elétron que provém de um átomo azul só vai poder saltar para um átomo vermelho. Agora, pulando alguns passos, né, eu consigo escrever um Hamiltoniano que vai ter uma determinada estrutura matricial. Essa estrutura matricial é ditada por essa aproximação que eu usei, né, essa 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 assumption que eu só posso saltar para a rede para o vizinho mais próximo, né, você consegue escrever a sua energia e você nota que determinados pontos têm energia zero. Quando você expande ao redor, a energia ao redor desses pontos de energia zero, você vê, aqui eu estou pulando vários passos, mas isso é um cálculo bem simples em qualquer livro de talho de grafeno, né, você encontra. Você vê que em torno desses pontos a relação de dispersão é linear. A linear igual é a relação dispersão das partículas relativísticas. Esses pontos de Dirac são esses pontos onde a banda, são chamados pontos de Dirac, né, justamente porque aqui as partículas, as partículas que estão aqui moram por aqui, elas obedecem uma equação de movimento que é chamada equação de Dirac que é essa equação lá das partículas relativísticas. Você vê que nesses lugares elas têm essa relação de dispersão linear, é esse ponto onde a banda de condução toca a banda de valência. Quando você expande em torno desses pontos, você vê surgir essa estrutura matricial então eu vou pegar um ponto, um desses pontos de Dirac. São dois não equivalentes porque os outros você consegue você consegue levar um no outro fazendo fazendo uma transposição. Então se você está num determinado ponto, você tem esse tipo de estrutura aqui. Você pode reconhecer talvez já essas estruturas parecem muito com as matrizes de Pauli, esse Qx aqui e o I e Y. Então você tem essa estrutura de Pauli dentro daquele ponto de Dirac. Se eu for além, porque eu trabalho com física de partículas e gosto de matrizes grandes, e eu quiser combinar os dois pontos de Dirac não equivalentes numa mesma estrutura, como eu estou fazendo aqui embaixo, então aqui lembrando, esse HK tem uma estrutura, então ele é uma matriz 2x2 e o HK' é o outro ponto de Dirac que também tem uma estrutura interna. Isso aqui é que a gente gosta de fazer coisas complicadas parecerem pequenas, as nossas notações, mas elas não são. Então isso aqui na verdade é uma matriz 4x4. Eu estou colocando o mesmo balaio os dois pontos de Dirac na mesma representação. Isso vai gerar uma estrutura matricial e uma teoria de grupos que ela é idêntica àquela das partículas relativísticas. Então essa é outra característica das partículas relativísticas, não é só que a relação de dispersão é linear. E se eu for além e comparar e falar a estrutura de grupos é a mesma, então eu consigo fazer um mapeamento do papel de cada coisa aqui. Então o que que vai fazer o papel da quiralidade? Vão ser os meus pontos de Dirac. Então se lá nas partículas relativísticas eu tenho left e right, aqui em termos dessa estrutura de grupos o que está fazendo o papel de left e right são cada um dos pontos de Dirac. Eu passo a ver isso como um grau de liberdade da minha teoria. Quando eu trabalho no limite contínuo, se eu quiser representar isso através de uma lagrangiana, ela vai ser uma lagrangiana que ela aqui, não se importem com os detalhes dessa lagrangiana, mas acreditem, ela é a mesma lagrangiana da eletrodinâmica quântica. Então a gente vai usar isso. Carol, meu tempo está estourando e eu posso invadir um pouco, alguns minutos pontos das interrupções. Então é importante aqui que essa quiralidade vai ter é análoga aos pontos de Dirac. Esse é o meu grau de liberdade. Então realmente o que eu vou fazer agora? essa expressão, como eu falei, o grafeno, os elétrons se comportam como se fossem partículas de Dirac sem massa. Claro que o elétron tem massa, mas aquela interação com a rede faz com que eles pareçam que são sem massa. o que seria a massa? Do ponto de vista teórico agora, se eu falar o que acontece? O que uma massa na lagrangiana representa? Ela representa um gap. A massa na melagrangiana ela vai ter um efeito na relação de dispersão que ele é idêntico ao efeito que um gap a gente lembra que a banda de condução toca a banda de valência em um ponto. Se eu abro um gap entre essas bandas isso aparece na melagrangiana como uma massa. E eu posso acrescentar um potencial químico eu escolhi essas características para comentar porque são aquelas que vão ser úteis para mim depois. Eu posso colocar um monte de coisa mas essas são as que me interessam. Então o potencial químico significa que o meu nível de energia está subindo ou descendo aí nessa banda. Aqui quem tiver interesse são mais detalhes sobre o TIAE. É uma outra teoria de campos que a gente tem que usar que é um pouquinho diferente mas eu vou não vou torturar vocês agora com isso. O que a gente propôs então? A gente chamou de parity magnetic effect porque é um efeito similar ao chiromagnetic effect porém ele é baseado na anomalia de paridade ao invés da anomalia quiral. O que que quer dizer isso? Se naquele efeito ele acontecia por um desbalance na quiralidade agora vai acontecer uma quebra de simetria entre esses dois vales. Vocês percebem a analogia ou seja se o vale corresponde à quiralidade no primeiro caso eu estou quebrando a simetria entre left e right aqui eu vou tentar quebrar a simetria entre esses dois vales. O vale são os dois pontos de Dira vai a mesma coisa bom pra mim é a mesma coisa. Então eu faço a gente fez esse cálculo usando a teoria quântica de Campos eu podia fazer um seminário inteiro só falando desse cálculo mas isso é pra outro contexto a gente consegue calcular essa expressão isso aqui seria a corrente a gente encontra uma corrente que ela é diferente de zero notem aqui que ela tem um índice I acompanhando o índice I do campo magnético ou seja ela é uma corrente que está acontecendo na mesma direção do campo magnético da mesma forma que aquela corrente do efeito que é o magnético e ela vai depender do sinal da massa eu preciso ter massa eu posso garantir que eu preciso ter massa o cálculo sem massa ele é feito de outra forma e ele dá zero nesse caso então eu preciso ter massa pra ele acontecer e se eu coloco se eu coloco um potencial químico o meu resultado final que condensa a contribuição das correntes geradas por cada um por elétrons provenientes de cada um desses vales é essa expressão aqui ela parece meio estranha meio feia mas ela é muito simples então eu tenho aqui uma espécie de quanta de condutividade esse termo aqui é o sinal da massa então vai depender se a minha massa aparece na lagrangiana com sinal mais ou menos também esse sinal vai depender das simetrias do meu sistema e esses tetas aqui vão me contar quem está participando do jogo ou não ou seja cada um desses termos está associado a um ponto de Dirac ou a um vale se os dois estão entrando eu vejo que isso se cancela se eles têm massas iguais e os dois estão entrando no meu jogo ali isso vai cancelar e vai dar zero mas se de alguma maneira eu conseguir quebrar essa simetria da maneira que está representada nessa figura e eu ter por exemplo um gap de tamanho diferente em um cone de Dirac em um ponto de Dirac e o outro ser um pouco diferente é como se eu estivesse excluindo a participação de um deles eu coloco meu potencial químico num lugar eu calibro ele bem exatamente onde eu quero de forma a somente um participar do jogo aí eu passo até essa condutividade não nu a expressão ela é similar à do que ela do efeito do efeito ralquântico e a gente mostra através até das expressões do efeito ralquântico que ela é topologicamente protegida o que não acontece no caso dos materiais 3D que o pessoal vem trabalhando então a gente está num estágio ainda teórico desse projeto mas se a gente conseguir realmente avançar ao ponto de conseguir observar esse laboratório tem vantagens excepcionais comparados ao caso 3D que o pessoal está trabalhando como abrir gaps então aí a questão não só abrir gaps mas a gente começou agora também não vou entrar muito em detalhe porque o tempo está já curto mas a gente passou um tempo explorando e aí foi quando a gente começou a interagir com o Alexandre Rocha aqui do IFT depois um outro postdoc o Felipe Matusalém da Unicamp também juntou a gente que a gente falou bom a gente tem aqui uma teoria de campos que prevê umas coisas mas se a gente quer realmente sair do papel aqui a gente começou a fazer uma exploração de que tipo de material podia corresponder a isso é possível e aí nesse bate volta eles dando informação para a gente a gente refazendo os cálculos a gente dando informação para eles voltando etc a gente chegou que é interessante para a gente procurar materiais que tenham essa simetria de subrede quebrada e espinho órbita então isso é fácil de ver na Lagrangiana mas eu não vou me estender aqui porque eles vão cada uma dessas características vai gerar um tipo de massa entre aspas na Lagrangiana que vai levar ao resultado desejado se essas coisas acontecem ao mesmo tempo eu consigo ter eu consigo ter essa diferença então a gente a gente agora esse ano colocou tem um artigo no Arcaio que está disponível vocês podem encontrar lá onde a gente coloca esses resultados esses resultados teóricos e muito animados com o fato de ter encontrado não só ter encontrado a corrente ter mostrado que ela é topologicamente protegida e agora a gente entrou num estágio bom aqui mais uma característica necessária a gente precisa quebrar a degeneracência de espinho mas enfim qual que é o processo a gente vê teoricamente que a gente precisa e conta para eles vocês conseguem encontrar o material que tem isso e isso e eles vão procurar então o estágio que a gente está agora que eles estão fazendo simulações de materiais que tem essas características que a gente está procurando isso aqui são resultados super preliminares ainda super recentes e o nosso trabalho é esse trabalho interdisciplinar que a gente está fazendo vai agora nessa direção eu estava comentando com a Carol com o Pablo que a gente também começou agora bem recentemente uma colaboração com o pessoal da Bélgica um dos nossos colaboradores é belga mas a gente começou uma colaboração com um grupo que faz simulações lá na Bélgica e que está também muito conectado com laboratórios de síntese de materiais bidimensionais então agora a gente está investindo nessa comunicação com o pessoal de matéria condensada aproveitando que a nossa teoria de campos é a mesma então é isso a gente está a gente acredita que é possível fazer reproduzir esse efeito em materiais bidimensionais e que tem várias vantagens além da topologia do caráter topológico do efeito a gente acha que talvez possa conseguir fazer isso intrínseco ou seja sem a necessidade de campos externos para gerar essa condutividade isso de um ponto de vista tecnológico de aplicação tecnológica é uma grande vantagem só mencionar que existe um trabalho especulativo mas já com bastante projetos envolvidos não da nossa parte mas que está acontecendo com os grupos de Brookhaven que eles estão especulando se é possível construir um quibit quiral usando esse tipo de sistema ao invés de usar um supercondutor então assim eu não sei quão não sei exatamente em que ponto que eles estão disso mas eles estão bem empenhados em conseguir isso a gente está fazendo agora essas simulações de primeiros princípios estão explorando outras avenidas também outros materiais outras características que a gente acha que pode ser possíveis e é isso agradeço aqui nossos patrocinadores vou convidar os estudantes de pós-graduação para procurarem o congresso Paulo Leão Ferreira que está acontecendo aqui no IFP que vai acontecer no IFP está com as inscrições abertas é um congresso para estudantes de pós-graduação ele é organizado pelos estudantes está há 44 anos é super legal o ambiente super legal agora é virtual né mas dá uma olhada que vale a pena além dos seminários de física tem também escrita científica tem financiamento a pesquisa então dá uma olhada que é bem legal e para finalizar eu não podia deixar de usar qualquer espaço de fala que eu tenha para mandar o recado né isso aqui sou eu sendo vacinada ontem feliz e triste ao mesmo tempo mas né a gente não pode nunca deixar de dizer atualmente o grito que não quer calar né gente então é isso obrigada obrigada Ana Júlia bem legal seminário eu vou convidar o pessoal a ligar o microfone para a gente agradecer Ana Júlia muito obrigado e a gente abre para perguntas comentários agora então se vocês quiserem levantar a mão aí no próprio zoom Ricardo Oi tudo bem Oi Ricardo tudo bem você tem que ter um espinho órbita forte no material isso é uma condição assim é em princípio sim é em princípio sim é que a gente precisa quebrar essa simetria de inversão temporal falando de um ponto de vista que é o meu de teórica isso acontece quando a gente considera os segundos vizinhos quando a gente considera uma contribuição complexa da interação com os segundos vizinhos conversando com o Alexandre a gente chegou nessa os materiais candidatos que podem apresentar esse tipo de comportamento eles tem espinho órbita mas se houver outro mecanismo que gere o problema é o seguinte tem também você tem que ter um gap que não seja muito grande eu imagino o gap não pode ser muito grande porque BN é isso que você desenhou mas aí você já tem um isolante é um isolante eu estou mencionando isso é porque é o seguinte não são materiais assim sintetizados ainda na forma sólida assim estendida o pessoal tem macromoléculas desse negócio é um resultado muito interessante que são versões de grafeno que o nome é grafaine então é é com P-H-Y-N-E no fim G-R-A-P-H então nesses materiais você tem porque eu fiquei me perguntando o seguinte é porque esses materiais eles apresentam exatamente o mesmo tipo de estrutura de banda do grafeno exatamente são tudo com carbono é tudo carbono só que na ligação entre dois carbonos você imagina você imagina uma ligação entre dois carbonos aqui dessa rede no meio lá você coloca uma dupla de átomos de carbono lá no meio em cada ligação então você fica com carbonos SP3 e carbonos SP2 e esses materiais eles tem várias tem várias variedades então os parâmetros aí velocidade ferme que você tem eles podem ser digamos assim calibrados eu não sei se esse parâmetro é importante que é a velocidade ferme do material então existem são materiais na forma infinita vamos falar assim estendida ainda não existem existem macromoléculas e o nome é esse que eu te falei grafine lá você tem diversos valores de velocidade ferme nós temos um trabalho em que nós mostramos que hidrogenação desse hidrogenação do grafeno gera gap imagino que vocês já deram uma olhada o grafano grafano gera gap então se você colocar hidrogênio então se você expõe o grafeno a um plasma de hidrogênio você cria um material que chama grafano e esse tem gap mas eu não sei se os parâmetros ficariam adequados agora os grafines a gente mostrou também como que você gerava e esses gaps desse trabalho nossa se quiser eu te mando a referência depois esses são gaps pequenos eles são eu acho que talvez um gap mais você não quer um isolante igual o BM isso aí é para você mas esse não esse é um gap realmente que você está inserindo numa estrutura de grafeno entendeu é um grafeno até tem isso no título do trabalho geração de massa nos grafines mas aí o que acontece com a espinha órbita ela continua mas é por isso que eu te fiz a pergunta é porque é tudo carbono então a espinha órbita é pequena bom então isso é importante para a gente ou seja bom deixa eu só comentar primeiro a velocidade de ferme ela aqui não vai ser tão relevante isso foi outro trabalho que a gente fez nesse efeito que é estritamente topológico variar essa velocidade de ferme não vai mudar não vai mudar a natureza do efeito nem a intensidade você vê que por exemplo aqui nesse nesse na expressão da corrente nem sequer a massa a magnitude da massa só o sinal da massa só o sinal na verdade aquela é outra maneira de escrever o sinal da massa então o que importa tem que ter tem que ter a massa porque se a massa é zero aí você esquece dá tudo zero tem que ter a massa e isso já isso é uma consequência do fato de que né de que ele tem essa proteção topológica então você não consegue né você só consegue alterar o efeito coisas que vão alterar a sua topologia que não é o caso né variando a massa agora a Brigap sim se ele tem essa característica né que é que é né parecido com BN mas só que menor vira vira um isso é interessante pra gente sim só que só terminar só que na ausência dessa interação espin-órbida o que a gente o que eu tenho especulado e que é um trabalho que eu tô fazendo com com um dos colaboradores mais postdocs lá do México e tal é ver se a gente consegue substituir essa interação espióbrica que é necessário aí sim com campos externos porque os materiais que o Alexandre e o Felipe estão propondo são materiais onde a gente né espera talvez encontrar um efeito intrínseco que não depende a condutividade não depende do 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 campo externo na ausência é desse interação espin-órbida o que eu tenho procurado é ver se eu consigo fazer alguma combinação de campos externos que eu consigo substituir esse espin-órbida então pra mim me interessa né eu não tenho a resposta eu não sei dizer se vai funcionar ou não mas é interessante é uma coisa que pode eu não sei se foi feito já e tal é decoração do do grafeno por exemplo com algum átomo pesado pra induzir espinhota entendeu eu acho que tem alguma coisa nessa direção que talvez possa porque se você decorar com um átomo pesado né o átomo carrega um espinhota forte pode induzir mas eu não sei se isso é viável também não não mas beleza ótimo vamos conversar tá tá eu te mando essa referência depois só pra você dar uma olhada tá obrigada falou tchau tchau acho que agora é o Pablo bom Ana muito obrigado pelo seminário legal demais como não sou especialista em nada que você falou minha pergunta vai ser bem básica lá da primeira parte pergunta de quem não entende mesmo né você falou que por exemplo na colisão de dois íons pesados pode gerar ali milhares de partículas quatro mil cinco mil mas eu imagino que os detetores devem conseguir detectar só uma pequena parte né não eles detectam tudo não os detetores são fantásticos então assim eles detectam eles não perdem quase nada a pergunta é tem mais tem uma continuação mas eu imaginaria que ia ter um trabalho muito grande tentar reconstruir uma vez você detecta poucas mas então você detecta a maior parte então isso eu não tinha ideia é você detecta a maior parte a dificuldade em reconstruir é que imagina o seguinte você tem uma partícula que decai em três por exemplo essas três chegam no detetor mas elas chegam junto com outras quatro mil partículas como é que você vai saber que essas três elas vieram do mesmo processo né se elas estão naquele mar de partículas então essa é uma das dificuldades é o detetor é super são super super sensíveis e detectam quase tudo mesmo o que a gente não consegue a gente né eles eles que estão lá apertando os parafusos e guardando as coisas é guardar todos os dados é tanto dado né que você vai no CERN você tem um prédio de computador um prédio né de cluster que está ali guardando informação e não só lá você manda instantaneamente para outros países né você manda para Itália você tem esses e mesmo assim você guarda um por cento né dos dados que você tem então a sua limitação não está na captação a gente construiu vamos dizer assim a gente consegue extrair informação muito mais do que a gente consegue guardar a briga acontece ali é em quais dados você vai selecionar para guardar aí é uma briga de foice aí os grupos entram cada um quer um dado porque é o dado que é relevante para a física que eles estão interessados e tal então isso é o que a gente chama que é o trigger o trigger é aquele né é a roleta que vai decidir o que vai ser jogado fora e o que vai ser guardado mas não é o filtro não é na detecção tá entendi mas a pergunta tem outra parte não a segunda parte se a Carol me permite é que se eu entendi direito essa questão daquela anomalia de criaridade pode ter uma influência no fato da gente ter mais matéria que antimatéria e aí minha pergunta ia ser se bom imagino que isso ainda não foi comprovado você falou que pode ser mas você tem alguma expectativa de algum desses experimentos comprovar esse tipo de coisa que parece ser extremamente importante né é então o que acontece é que para acontecer bariogênese a bariogênese é essa né existir mais matéria do que a antimatéria então para acontecer bariogênese você tem três condições que são chamadas condições de sacaróbico sem isso é impossível uma delas é violação da simetria cardoparidade essa simetria ela existe ela é observada em decaimentos eletrofrados então essa violação de CP tem um detetor lá do LHC tem um experimento que é o LHCD essa colaboração o detetor da colaboração do LHCD ele é um dos focos é medir violação de CP então a gente sabe que ela existe só que a gente calcula com base no que a gente observa até agora a quantidade de quantos processos a taxa com que acontece essa violação de CP ela é muito pequena para gerar isso aqui então tem estimativas do tanto que você precisaria de ter violação de CP para gerar bariogênese e o que a gente conhece ainda é muito pequeno então a gente vai procurar processos que gerem violação de CP além dos que a gente já conhece na força forte é super proibido é ainda então você não pode ter violação de CP na força forte esse processo aqui ele propõe como eu falei então você nunca vai conseguir fazer um plasma que viola CP mas o que esse processo propõe contribuir com a quantidade de violação de CP que existe onde essa violação de CP estaria presente não lá no seu sistema mas em bolhas dentro do seu sistema isso é extremamente importante para você não violar um teorema entendeu então isso se resolve ou não depende da taxa que esses processos além de mostrar que esses processos estão acontecendo a gente tem que ver se eles estão acontecendo numa taxa suficiente que vai atender a essa a uma das três condições de sacarói mas sim se a gente consegue ver consegue estimar é uma possibilidade que esteja contribuindo que isso tenha contribuído lá atrás para para a bariogênese sim tá bom Ana muito obrigado bom dia muito obrigado pelo seminário interessante interdisciplinar de uma forma a minha pergunta é sobre a descrição hidrodinâmica que você mencionou no início a minha pergunta é quão bem é entendido por exemplo a equação de estado do plasma de quark de gluons a viscosidade várias propriedades que você precisa para montar uma simulação hidrodinâmica é então existem muitas pessoas que dedicam sua vida inteira a isso então realmente a viscosidade é praticamente um campo de quase uma sub-área calcular a viscosidade do plasma de quarks e gluons a questão aí é que você precisa de inputs então você não vai você não vai depender só da sua simulação né hidrodinâmica você vai ter que calcular isso usando o QCD jogar lá e ver se a sua simulação hidrodinâmica com aquele input corresponde ao que você tá vendo no final então assim tem tido muita muito melhorado muito o que se sabe né nessa questão mas realmente assim o que a gente sabe a gente acredita que ele é que ele né que o plasma de quarks e gluons é o fluido mais próximo do fluido perfeito que a gente consegue produzir e isso tá relacionado justamente com essa dissipação mas é complicado você tem essa interação aí não depende só da hidrodinâmica é isso que eu quero dizer você tem muita fonte né a parte teórica aí é cheio de 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 partes meio obscuras ainda o pessoal usa muito pra calcular essa viscosidade agora bom agora até já passou mas há uns anos atrás ela era calculada usando holografia porque você não consegue é que se der né como eu falei tem acoplamento forte né então essas técnicas de geografia você pega uma teoria parecida de gravitação de de relatividade geral consegue resolver lá e trazer isso não é a minha área de atuação mas realmente é um é uma super questão saber esse número né qual que é a sua qual que é a sua situação tá bom obrigado Rafael agora eu não tô escutando Rafael a gente não tá te escutando você ligou o microfone mas se quiser escrever a pergunta no chat tá eu vou passar pro Emanuel e aí você escreve no chat e a gente lê aqui tem um comentário no chat também da Maria Clara que adorou o seminário e dando os parabéns pra Ana então Emanuel se você quiser fazer sua pergunta Obrigado primeiro eu quero agradecer estão me escutando então né ah perfeito quero agradecer o seminário achei excelente e a minha pergunta é a seguinte sobre a utilização dos métodos seus aí de teoria de campos pra sopa de quercs e depois pra matéria condensada quer dizer lá nos quercs você precisa de altíssimos você trabalha com altíssimas temperaturas eu acredito que você vai trabalhar com baixíssimas temperaturas na matéria condensada você abandona a temperatura no tratamento ou você carrega a temperatura eu abandono a temperatura eu abandono deliberadamente a temperatura porque aí quando você quer dizer seria um passo seguinte ver como é que a temperatura vai entrar só que diferente né do caso do plasma de quercs o que que eu faço no plasma de quercs eu uso formalismo de Matsubara né calculo teoria de campos né usando usando thermal field aqui na matéria condensada eu abri mão mesmo porque eu teria de já considerar fonos colocar outras coisas que isso aí tá no to do list mas não foi feito então tudo que eu tenho agora é válido sem temperatura tá tá bom obrigado obrigado era só isso tá perfeito obrigado Rafael você quer tentar de novo ligar aí ver se agora funciona ou não eu vi que você colocou a pergunta aqui senão eu leio mas se você quiser tentar primeiro não acho que deve ser alguma coisa na configuração aí então a pergunta dele tá no chat primeiro parabéns pelo seminário queria pedir pra você nos torturar um pouquinho voltando lá no slide 15 especificamente queria entender um pouquinho o invariante topológico que você apresentou ele tem uma origem simetria do sistema ele possui interpretação física desde já agradeço tá tá bom então esse 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 invariante topológico ele tá relacionado como eu falei com determinadas configurações dos campos de gauge tá essas essas configurações né no caso aqui se não tem temperaturas são chamadas de instantons se tem temperaturas são chamadas de sphalerons esse também eu não coloquei pra torturar tanto né você tem você tem expressões você tem uns invariantes topológicos chamados de invariante de cartão que você consegue calcular isso você consegue calcular esse número pra qualquer configuração de campo que você tiver tá você então você pega sua QCD e vê você tem equações de movimento quais que são as soluções das suas equações de movimento vão ser os seus campos de gauge você vai conseguir escrever expressões explícitas pro seu campo de gauge aqui eu tô pondo letrinha só A, F não tô colocando qual que é a configuração específica desses desses campos esse F é uma função dos meus campos eu consigo ver que esse F e o F T aqui eles são o campo o campo e o campo o campo e o campo dual né só que não abeliano não abeliano eles vão ser soluções de minha equação de movimento então eu calculo essa esse invariante topológico né ele vem através de uma anomalia o que é uma anomalia anomalia é quando você tem uma uma simetria no seu no seu sistema clássico e quando você quantiza esse sistema você perde essa simetria é isso que a gente chama de anomalia não é só uma coisa esquisita né ela tem uma definição mais mais formal né então esse esse sistema de QCD saindo até um pouco do slide o que que acontece quando eu faço uma entrega você é familiarizado com integral de trajetória com 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 bom não sei se vou eu vou considerar que é então com a mão ele respondeu mais ou menos tá bom então né quando você quando você usa né uma maneira de quantizar através da integral de trajetória que você está considerando não só sua trajetória clássica como todas as trajetórias quânticas possíveis e cada uma dessas tem um peso tá certo então você integra todas essas configurações todas essas trajetórias possíveis quando você faz isso né você pode ter um jacobiano trivial no caso né as suas simetrias estão se se preservando quando a sua simetria não está preservando né calcular integral de trajetória e calcular todas essas trajetórias possíveis é quantizar tá isso é o que eu estou agora nesse nesse approach chamando de quantizar quando você faz isso você chega no jacobiano não trivial tá então você está quando esse jacobiano é não trivial você não está preservando e acontece o que a gente chama de anomalia tá eu consigo associar esse número essa carga topológica né as configurações que estão gerando essa anomalia bom e aí essa carga topológica puxa vida essa carga topológica ela vai afetar o que eu chamo de identidade de word quando eu tenho um quark interagindo com outro quark eu consigo mostrar que esse sim é um cálculo bastante longo assim mostrar essa equação aqui pra que você dê é bastante longo mas o que que vai acontecer eu tenho a minha equação de movimento que eu consigo escrever ela como um operador atuando na minha partida tá eu vou procurar os meus alto valores desse operador e eu consigo definir um operador quiral também quiral é o que vai olhar pra quiralidade né então eu vou procurar os meus alto valores dessa primeira equação né do meu operador lá da equação de movimento vou separar meus modos zeros o que que são os modos zeros aqueles que o alto valor é zero vou pegar esses modos e aí sim aplicar o meu operador de quiralidade tá quando eu faço isso eu vejo que pra esses modos zeros né a minha eu vou ter alguns alto valores em números ímpares que não vão ser zero e é esses alto valores é que eu consigo associar com essa diferença aqui tá então é uma coisa bem não trivial assim mas acho que a gente precisa se quiser a gente conversa outro dia mais no detalhe com papel e lápis ou no quadro negro assim mas é essa conexão entre a topologia né e esses outros números quânticos é que dá origem a esse teorema de Atchessinger que é bem não trivial acho que eu não consegui explicar direito acessível né mas se quiser me escreve que a gente conversa melhor depois é Glauber agora e aí estão me ouvindo bem sim beleza bom e aí Ana tudo bom primeiramente agradecer né o seminário ficou bem legal achei muito acessível parabéns obrigado né eu também minha pergunta é um pouco associada à pergunta do do Emanuel eu perdi o vínculo que você estabeleceu entre o plasma de quark gluons e a parte de matéria condensada porque se você está trabalhando com essa anomalia e com esses efeitos de instantons esses efeitos eles só vão ser relevantes a alta temperatura né os instantons eles são altamente suprimidos né a taxa com que eles acontecem são altamente suprimidos a baixa temperatura e aí na matéria condensada você está fazendo isso a baixa temperatura então eu não entendi o vínculo como que você estabeleceu essa conexão entre o plasma de quark gluons e a anomalia lá e o que você fez na matéria condensada acho que eu perdi mesmo essa explicação você poderia explicar de novo por favor tá legal não posso então primeiro os instantons na verdade eles são relevantes a baixa temperatura quando você coloca a alta temperatura o Toft mostrou que a taxa de instantons cai com a temperatura a quarta até então lá eu estou com alta temperatura você vai perguntar então você está fazendo isso tudo os instantons quase não estão existindo lá qual que é a relevância a questão é que a alta temperatura eu começo a ter um outro objeto topológico que são os sphalerons então se o instanton pelo que você está falando você conhece bem os instons se os instons são esses tunelamentos entre vácuo o sphaleron ele salta as barreiras através de uma excitação térmica mas ele também conecta vácuos com diferentes então ele também faz esse papel lá na QCD primeiro começou-se a explorar esse efeito dos instantons mas no caso do plasma de quartzo e gluons tanto que eu nem falei de instantons aqui eu só falei de índice topológico isso acabou percebendo que os instantons não eram os que estavam tendo um papel principal para gerar isso e sim os sphalerons isso mudou alguma coisa? não por quê? porque os sphalerons também tem carga topológica então essa expressão aqui continua valendo você tem um Q você tem aí um ID number diferente de zero está valendo entendeu? quando eu vou lá para então é mas isso aqui é uma forma específica desse teorema do índice quando eu vou lá para o sistema de matéria condensada não tem instanton mas a razão não é porque tem baixa temperatura o instanton funciona bem a baixa temperatura não tem instanton porque eu não tenho o campo de gauge não abeliano por isso que não tem instanton lá na matéria condensada mas eu vou ter outro tipo de anomalia não importa de onde venha contanto que eu tenha esse número aqui então o que que é lá na matéria condensada esse índice topológico só o meu é o meu número de chernes então você tem um número de chernes diferente de zero você já tem uma topologia especial então realmente o objeto que o objeto está mudando não tem não tem a menor chance de eu ter um instanton no meu sistema de matéria condensada mas não importa esse teorema vai ser válido sempre que eu tiver né objetos que tenham topologia não trivial então pensa nisso no sistema de matéria condensada como um número de chernes e né a gente está cansado de ver qualquer efeito alcoante é porque é porque eu sou mais o colega das partículas então na parte da matéria condensada eu fico também um pouco mais perdido também não fico um pouco mais perdido então o que que seria a fonte dessa anomalia lá na matéria condensada é justamente esses processos aquelas aquelas que eu coloquei massas entre aspas né aquilo ali é a fonte é qualquer mecanismo que você está abrindo gaps né onde esses gaps são diferentes você está mudando a topologia do seu sistema é então você aí eu vou te perguntar de volta né o que que é um instanton o instanton é uma configuração de um campo de gays não abeliano né mas é uma coisa super abstrata é um campo que tem né que que é o valor desse campo em cada ponto é tal que faz com que ele tenha essa topologia não trivial né é lá também eu tenho um sistema o meu campo que está representando esse sistema estendido ele tem uma topologia não trivial igual né igual o campo de gays no abeliano legal interessante mesmo essa conexão que não é tão direta mas é ao mesmo tempo é né tipo você consegue carregar o formalismo de uma isso aconteceu muito né há décadas atrás ao contrário ou seja as pessoas usaram o que elas estavam aprendendo na na matéria condensada para construir né quebra espontânea de simetria o mecanismo de ricos ele foi inspirado em matéria condensada então esse é um movimento contrário agora assim que a gente tenta fazer né mas eu acho que o mais difícil é a comunicação porque assim eu agora minimamente consigo conversar com o pessoal de matéria condensada minimamente com quem tem boa vontade né há dois anos atrás não eles não me entendiam eu não entendi nada que eles falavam então acho que parte da batalha aí é né unificar essa a comunicação mesmo legal obrigado é só lendo o comentário do Rafael no chat ele diz que pegou um pouquinho da explicação e vai lhe escrever e agradece com certeza esperando mais alguma pergunta comentário então Ana Júlia muito obrigada mais uma vez a Carla que mandou muito obrigada no chat também obrigada obrigada a vocês aqui tem um menino com fome que pergunta dá ainda mamãe desculpa as várias interrupções não mas você lidou super bem tranquilo vou parar a gravação aqui a gravação e aí a gravação